A importância grande da qualidade de vida das pessoas está muito intrínseca a conceitos preconcebidos. E hoje a forma de viver, as constituições das famílias todas, mudou muito. Então é importante entender a necessidade dos imóveis compactos, mas também é muito importante entender os imóveis maiores, que são necessários para as famílias da coabitação. As famílias mudaram a forma de ser. Então, por conta disso, nós vamos hoje discutir bastante essas questões, colocar para reflexão a questão da coabitação, da morbidade, da evasão escolar, tudo isso que envolve a qualidade de uma habitação. Se o empreendimento não contempla exclusivamente dentro do seu espaço, porque é muito difícil, pelo menos que tenha estrutura o empreendimento para que as famílias possam viver melhor.